Alegria Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E não leve cháken de você, porque você tem de novo, bom dia. Oh, retenel, que naquele momento de desféciem na minha vida, Senhor. Não é capaz de comprovar o que você está aqui, Senhor. Mas você pode fazer um cobo, Senhor, para você manjar bem ali na sua vida, Senhor. Ou mesmo, Senhor, Senhor, que você pode fazer um cobo, Senhor. Amando o Seyê, ou vou e kovô ou a Seyê, ou vou lançar Seyê, ou meti na kachwi Seyê, e tout ça qui a accompagné ou bon Dieu, amando o graf pour yô papa, amando o agi pour yô, ou se bon Dieu, le tene l'antre Seyê, di nan yô men, servir avec yô, bon Dieu. Sevi avec famille yô, bon Dieu. Sevi avec petit yô, bon Dieu. Ge kov soufri Seyê, ge ki besoin oblique avant, ge kov chèche ou nan yô lot niveau, ge kov chèche ou nan yô lot dimension, ou a de ou a, nou e meti ou nan men, on Seyê. Chesu de Nazareth, nou konon Seyê, bon Dieu. Nou do mêsi pas kouti menemari, nou Seyê, depi lindi, kapwa vô la machine, Seyê. Demenem sorti al trabaye, Seyê, ou temenem tournè. Nou pa gen langage, sou nou exprimé, nou Seyê. Nou pa gen ou mot, Seyê, nou pa gen mot, Seyê. Nou pa kon kishan, pou nou ta apke nou, pou dou mer, Seyê. sa ou son bon Dieu, ki kran nan la fin nou, nan la vi kichit moun yo, nan la vi, Seyê, Seyê. E mi nan la vi, Seyê, chak kwebikater, ki sou li nan. Pa fê ou trabaye ekstraoudinè, Seyê. Nou konon Seyê, mon Seyê. Nou ka pa bweye sou yo, Seyê. Nou ka pa blanché men ou ba yo, mon Seyê. Nou ka pa ba jibou yo, Seyê. Paske ou konon trabente, Seyê. Ou va trabente, afe kyo goun Jû. Sa ou se goun Jû. Se net ou se Seyê, ou se sopè. Na ou men ki gen la vi, Seyê. Ta mando glas, ki tel kod, pou sa ka soufri, ou goun Jû. Ou sa ki nan poblem, l'étenel Diyê, ki tanyen perso, Seyê. Na ou men ki gen la vi, na ou siye yo, goun Jû. E palye pou yo, Seyê. Nou do mel si goun Jû. Paske ou deja agi pou yo, papá. Ou deja ferout pou yo, goun Jû. Nou do mel si. Nou do mel si, Seyê. Que le ne e volantene, kapá, agi, Que le ne e volantene, ou kapab, agi, dan le siye, le siye, sur la te. Konsamou, ki yo, me, e me, e me, nou glor a Tye. Na mando, yon se vete, ou yon se vende, jé vivan kapab, li sou, mousan se fèkante, ala doa de Tye. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous, on va faire Somme 150 ensemble à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses offerts. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le lit et la rave. Louez-le avec le tambourin et la danse. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales authentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur. Au Dieu béni, au Seigneur. Au Dieu béni. Qu'as-tu? Louez-le à m'a m'a ou Seigneur louez-le à m'a m'a ou louez-le à m'a 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 Maba ou Seigneur Adoation Maba ou Adoation Maba ou Seigneur Adoation Maba ou Louange Gloire Louange Gloire Maba ou Seigneur Louange Gloire Maba ou Louange Gloire Maba ou Seigneur Louange Gloire Maba ou Rémerciment Rémerciment Maba ou Seigneur Rémerciment Maba ou Rémerciment Maba ou Seigneur Rémerciment Maba ou Rémerciment Maba ou Seigneur 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 Não é, 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 não E, a se que se met, ou se se met. Sao mesmo, no batataka laje ou pi a de. No batataka, ansam, ou na padouro, ou e ba ou bloa se le. Ou vi, e vimestimante, ou non ba ou se le. A se que se met, ou se le. Pôrnou atrima yon weekend, bondyeu. Yon weekend tunef. Yon weekend, seyeu ditou a kwak sen, va travese moun seyeu. Nen jang wabi touwe travese moun deixa. Va atrê an dossier din moun yon, bondyeu. Pô konnen soupe nou yon, seyeu. Tá glônant, virun, jovo, revivinou no ìlite. Glônant, virun, no kote che, e outro dia aek lô. Ou santi, ou santi, ou santi l'éternel. Ou santi l'éternel devant l'éministrati d'nambouê. Se e nap mané ou se gel. Mjant se e doi poatsen. E aí O meu Deus, meu Deus do Llan, meu Deus do Adorado. Na tudo que o融as foi, na tudo que o融as foi, que o融as foi. Então não deixe a esquecer o nosso planeta. Porque então você deixe a esquecer. Aleluia. Maratona, a gente de um exemplo. Veni sois l'éternel. Veni sois l'éternel, mon chégui, que se fie ne me o kouba. Oh, aleluia, me doit à la bataille. Me doit à la bataille, me doit à la bataille. Veni sois l'éternel. Vive le sang de Chégui. Vive le sang de Chégui. C'est l'éternel qui bon Dieu. C'est l'éternel qui bon Dieu. Veni sois l'éternel. Veni sois l'éternel. Alleluia. Alleluia. Veni le frise. Menon a présento. Menon a présento. Amém. 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 de trouver quelques mots apôto paul dit fait en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit et de supplication est en tout temps par l'esprit tout centre toutes sortes de prières et de supplication par le lycée d'ailleurs dit que le chrétien doit s'adresser à je pense pas par l'esprit le chrétien doit prier pas par l'esprit dit c'est un ordre et j'avais dit fait en tout temps il dit ça c'est pas un sujet choc c'est pas sugerie à pour tout le monde sugerie moi m'avons mais c'est un ordre dessus ça fait l'utiliser l'impératif puis présence et puisque c'est un ordre de dire pas que vous réfléchissez même avant en tant que c'est que c'est bon mon dieu pas que vous doubliez pas si oui parce que c'est qu'il a la bonne fille la bombe non moi même avant j'ai dit en tout temps il dit qu'il s'appelle par l'esprit il dit la proposition par qui attire attention prière moi m'avons vous prier par l'esprit elle par l'esprit a ici la proposition pensée la voix passive qui indique et non complément d'argent et débris par le de complément d'argent pour la voix passive il dit c'est la personne qui doit agir t'as dit que nord l'homme privé par l'esprit c'est par connaissance sur l'ipadie par la connaissance séculaire l'ipadie par contre en banque ou l'ipadie par par un marino mais par l'esprit l'ipadie par une prière écrite en autre mais vraiment voléna prier de prier par l'esprit parce que c'est l'esprit de dieu qui doit agir parce que le cet esprit de dieu on a l'action à ces deux mois qui a été fait toutes sortes de prières par l'esprit c'est-à-dire que vous mettez dans la prière à prière en autre la proposition par l'esprit qu'on tout bagaille par prière en anglais a get an t'esprit de sou sang l'homme j'ai toujours prier qui sa part par l'esprit qui était le cet esprit de dieu agi qui était le cet esprit de dieu qui donna pour y'au qui était le cet esprit de dieu fait sale g'e boule faire parce que le cet esprit de dieu non seulement il posséder les divinités de ce dieu il est omnipotent il posséder la toute buie la toute buie la toute buissance il dit dans acte 1er verset 8 jésus dit vous recevez quoi une puissance le cet esprit de dieu parce que l'on a prié par l'esprit frère lorsque c'est cet esprit de dieu qui est en action c'est lui même capaille l'esprit vauté par l'esprit qui a bloqué moi même avant connaissance qui a bloqué maladie qui a un péché il dit même le cet esprit de dieu qui osera de lui stopper parce que son puissance est faire et fernal il dit dans toutes sortes de prières moi même avoir fait l'esprit du cet esprit de dieu il dit que nous par contre brièvres nous par contre qu'ils a vous demandez d'en prière nous mais qu'ils travaillent ça c'est le travail du cet esprit de dieu des fois l'on prier l'on prier par connaissance l'on prier selon la chère frère il dit c'est du charabia ce sont des prières égoïstes ce sont des prières gros voies mais à l'intérieur ce sont des lourds ravis ravisseurs parce que prière, prière humainement parlant ou bien prière, prière hypocrite sont prières belles voies, belles paroles ou bien prières à l'intérieur et puis tout l'autre sorte de prière qu'ils aient fait sévère, qu'ils aient agi avec lui, avec puissance qu'ils puissent aller même au delà de son, de son monde de son monde ni de son pensée parce que ce n'est pas ou même parce que c'est le cet esprit de dieu qu'il a pas agi l'on va prier tout par l'esprit frère y a moun ki braldi ou entre dans cause zého Y a moun, c'est par ouf, c'est cet esprit frère c'est cet esprit frère ou prier par l'esprit frère du cet esprit de dieu et de pouvoir prier par l'esprit frère ou a prier qui sa par la parole de dieu É a palavra de Deus Eu vou guardar os oradores Os putes paraPrelim Os putes para agir Os putes para hen pray Eu não Vernon montou eles porque eles acabaram de ser literário Elas estavam приходila Um mundoreckado Ele entra comender força Ainda rar deixam vraina Eu não digo em Espero Quando nós falamos Issotação O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, 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 o Senhor. Mas que está a Cristo que eu não agir Porque ele é todo Ele é omnipotente Ele é que está a Cristo que eu não agir Ele é omifia Para que ele encontre com o que ele Porque ele conhece sua fundação Porque ele conhece sua fundação Que é o grande mission Porque ela não é o seguinte Para que ela não era verdade Porque ela não tinha E ela não tinha Mas que ela era Essa fundação, ninguém Essa fundação remember um boiler a prier para a loucura do seu destino de Deus, o céu pode ir na base de problemas, na base de malades. E lá, ele pode ir. O que é a base de milho? O que é a base de milho? Ele está a capturado, que é a base de resumir d'abord. Ele pode ir na base, que ele pode ir na base de milho? Ele vai ir a 짜cidade? declassze, e por todo oищo dele. E? Os aldomos estão tocando? O que? Não há um milho saw. Para evitar mesmo Jesus? A Bom? Salvo! 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 o que você não tem, porque você conhece o que você está em prison. O que você disse, não, mas eu vou fazer tudo mal. Você não vai salvar. Mesmo as chias que você não vai casar. Mesmo as chias que não vai casar. Não vai ficar lá. Ele disse, nós está lá. Porque você não sabe que você não vai salvar. E mesmo que você disse, você não vai salvar. Você vai salvar a vida e a vida. Ele disse, Crois ao Senhor Jesus, que você será sauvado para a família e para a família. Ele me sabe, nós vamos a priar sobre a opção do seu Espírito Santo. O Cristo devemos a priar sobre o Espírito Santo. Então, você tem um bom prazer e virar, porque o sete escudo é assim, todo mundo foi, todo mundo foi. Então, os jésus têm dito, você recebe o sete escudo de mar, você recebe o pão, você recebe o sete escudo de pierre, você recebe o nome. Todo mundo se rende com a condição, porque é assim que você aprende. Isso não é comigo. Então, você tem que se priar ancionada. Não é para o Jesus. Ele não é a pílula para fazer diabo ou não passe o diabo. Você tem que se iar e não tem que o sinto escritório. E aí, você tem que se relaxar e em atsão. Você tem que se rire para isso. Se pr prêm danno esse problema, você vai resolver. Mas lá, cê na base da loira, na base do problema, na base do maldia. Mas a pesquisa que a loira a a base, cê lá vou lá riso. Tuzia e bimaj, preiei pa l'esprit. Tuzia e bimaj, preiei pa l'esprit. Tuzia e bimaj, preiei pa l'esprit, preiei pa l'esprit. para todo mundo, que não tem condicionado. Porque, depois de repartir, ele foi repartir, ele foi convertir, e ele recebeu o seu Espírito de Deus. E ele começou a prestar, o mundo não me salvou, ele começou a marchar, ele disse que não tinha nada para eu morrer, mas no nome de Jesus, ele foi levantar para eu morrer. E mesmo que ele entrou na prisão, e nós temos toda a igreja reunida. Ele vai interceder. Porque ele disse que o seu Espírito de Deus, que tem a gente. Ele é o seu Espírito de Deus, ele vai agir. Ele vai executar o seu Espírito, ele vai entrar. Porque eu Luck1 não entrou, ele vai entrar o seu Espírito de Deus. Porque ele vai virar em prisão, nós conhecemos que ele não está aí, ele vai colocar o Erod. Erod tem muito medo, E a tinta alcança para minha família, mas não para o bonde. O bonde foi feita de salão para o Senhor. Mas nos reuniões, na A12, eu acho. Nos reuniões para a a pedida, para a ser até. Nos priam para o Senhor sacre, para o Espírito, porque é só o Seu Espírito de Deus que produzem a unidade. A gente tem que atratar a convidução. mesmo o seu espírito é unido a 12 e não descer ou piados piados é guardado na prison e a igiene que sa ele cessou de adressar ele disse e eles também adressar comunicar e não descer Não é cessar. Porque não é tudo bem, mas não é tudo o tempo. Não é o pai, não é o pai, não é o juizão. Priei, não é adressar, para o louco, de prier a Deus. É o léglise reunida. Rassemble, rassemblemos. Não é reunida para não dar uma blague. 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 e a meio que a levantado e o povo, e o povo e o povo e a meio de dois, e dorme entre dois soldados, ou a gente dorme e então dois soldados, e de sentinelle e o povo é de sentinelle sentinelle lá, se de solda solda-se a pior dormir, sentinelle lá solda-se a pior que a errar e, e, pô, para o dia sentinelle, sentinelle, e, pô, para o dia e, deva la porta, guarda-la, apé guarda-la na prisão e faz isso que não ia dizer isso que é você não é você não vai fazer o que é propriete para fazer ele não vai ficar bloqueado mas ele está ele está em dominante o mundo em dominante o cara em dominante o sentimento é no parça não não é na prisão ele não vai no go variedade Eu rassemblo, eu adressei as priérias para o Espírito, porque eu entendo todas as priérias, porque eu anuncio, eu anuncio, eu priei, eu percêi, eu percêi para o Espírito, e para o Seu Espírito de Deus, ele mesmo que ele salvou, ele debatou na prisão. E para o Espírito de Deus, ele serviu de Deus, e para o Espírito de Deus. Ele disse, mas meu Deus, eu servia. Ele disse, se ele interesse, tu trouves uma fé na evangíla, já eu sou. E tudo isso vai fazer, eu devo falar com o Espírito. Eu vou chanter, eu vou adorar, eu vou adorar com o Espírito. Eu vou adorar a Deus em Espírito, em verdade. Eu loué com o Espírito, eu predoné com o Espírito, eu vou apoiar com o Espírito, tudo isso vai fazer, porque eu adoro a só louro, uma outra forma de prião também. Eu quero fazer-me para o Espírito. Para o Espírito Santo, Ele é acessível para todo mundo que amplia a condição. Eu quero sempre, todos nós, eu quero deixar o Espírito, o Espírito, o Espírito Santo, e vai, e vai, e vai, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Eu quero dizer, quando eu a Deus sonido, e vai, eu quero dizer, devcott, porque eu quero dizer, E você finalmente prendете-me a fazer isso Eu quero dizer, quando não conhecemos o Espírito Santo, mas como stereoty quem from. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Não somente sauver. E aí, você pode salvar a hipócritas. Você pode salvar o próprio mundo. Você pode salvar a hipócritas. Então, eu vou te fazer a Daniel. E assim que você tem três anos. Quando você tem um sonho de reis, a sua espiritualidade está todo. Ahala, eles vão te reis de reis. E aí, você tem uma sonho de reis. Eles vão te atrair para explicar o reis. Não foi mortal! para reforçar o malhão, para não lhe ordenar para exécutar. Porque ele tem muito depensado. Ele tem muito depensado em Daniel. Em Daniel 2. Eu gostaria de responder ao roi em langue, a raméi a vida et a vida et a vida. O roi repris a palavra, quando a coisa me derrubou, ele diz que se você me conhece, o sonho e sua explicação, você será feita em piência. Ele diz que o problema não é. Ele diz que você será feita em piência e suas casas serão reduzidas em um estado. Ele diz que se você me diz o sonho e sua explicação, você recebeu o meu nome, o meu nome e o meu nome e o grande honneu. Ele diz que diz-me o sonho e sua explicação. Ele diz que você não é e o para a pap. Ele diz que você tem sentença, ele diz que o roi, ele diz que o roi se viu em coler. Ele diz que, violemment, ele e golau. a convidado todos os sages de Babylone. Eles tinham tudo. E a sentado publicado, os sages eram feitos à morte. Eles tinham que buscar. Daniel e seus companheiros poderiam ferir. Eles tinham que buscar os servidores de Deus. Daniel, todos os homens foram capturados. Porque meu Deus tinha servido. Porque meus professores, os profissionais, os profissionais, os profissionais, os profissionais. Que eles tinham o seu Espírito de Deus. Porque eles tinham o Espírito de Deus. Então Daniel se adressa de uma maneira prudente e sensível a gente de um desigualdade do Senhor. E mesmo que ele, ele pediu a palavra e disse que a sentado do Senhor é tão sévível. A gente exposa a coisa a Daniel. E mesmo que Daniel, ele diz que meu Senhor é o mesmo bom o titã. E tudo isso é meu Deus. E ele pediu calonc ter começamos deills. Não só meu Deus. E que ele tempo faz uma boa explicação. e mesmo quando a Daniel reuniu e todo o senhor a priado e xerxe. Ele o adressiu ao meu Deus, porque, meu Deus, o meu pai João abandonou, o pai João dormou. E mesmo quando o senhor a priado pelo Espírito a priado com a ancor da síria, porque ele faz o que ele faz o que ele faz o saber que o apóstico. O meu pai sempre dizia que ele faz o 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 que ele faz. Jesus disse que o Senhor Jesus lhe disserou, ele vai inspirar, ele vai fazer a nova pensão, porque mesmo quando Daniel conhece, ele mostra que o Senhor Jesus lhe disse, que o Senhor Jesus lhe disse, ele vai revelar o Senhor Jesus, o Senhor Jesus lhe disse, o Senhor Jesus lhe disse, Porque esse Espírito, como você disse, revela, você disse, comunica. Mas esse Espírito de Deus disse, Daniel, meus sons, vou ane-me, porque nós vamos fazer, e tudo, meus explicações, mas como você pode explicar? Porque essa gente é tão grande biblioteca, mas, Messias, a biblioteca, a gente é esse Espírito de Deus. A gente é esse Espírito de Deus. A gente é esse Espírito de Deus, meus sons, ensaí. A gente é esse Espírito de Deus, ensaí e tudo. Ele disse, eu sei que eu estou revelado a Daniel. E mesmo que eu estou a Daniel, béni o Deus dos céus. Daniel prie a palavra e disse, Béni sois o nome de Deus de eternidade em eternidade. A Deus abatia a Deus, a sagesse e a força. Ele disse, ele que muda, o tempo e as circunstâncias, ele que rende e estabiliza os rois. Ele que torna a sagesse aos sages e a ciência. A todos que têm de inteligência, ele revela o que é profundo e caché. Ele disse, é isso, meu Deus, é isso, é isso, é isso. Ele revela o que é profundo e caché. Ele disse, Amém. 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 Sim, eu sei tudo. 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 O versículo 3, que o Dio de la deliviança, o Dio de la victória, o Dio de la grácia, o Dio de la révélation, seja nosso Dio, seja Celui que nos dá a révélation, a révélation de nossa vida. De nos combats, de nos famílias, de nosso país, de o que nós não temos feito. Dio que Deus nos dêva, que Deus nos dêva, que Deus nos dêva, a révélation, a révélation, a révélation. bom dia 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 bom Obrigada.